Oi, tudo bem, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Você está na segunda parte de vídeo de companhia da Shein. Se você não assistiu a primeira parte, corre lá, que aqui embaixo, na descrição, colocarei o link pra você clicar e voltar no vídeo anterior. Como eu tinha falado no vídeo anterior, ainda tem bastante peça pra mostrar. E eu já estou, inclusive, com uma peça, com uma blusa, uma blusa, uma jaquetinha, né? E, gente, eu achava que ele fosse, assim, de corinho, mas não, ele parece assim... Como que eu posso falar? Ele é... parece... parece um saco de lixo, vamos dizer, né? Assim. Ele é de tectel, mas é bem fininho mesmo, olha aqui. Eu acho que é porque ela também está amassada, né? Eu acho que se desamassar ela, vai ficar mais bonita. Ela é curtinha e a parte aqui, ó, da manga, tem um buraquinho pra você passar. Você fazer esse, fazer a meiguinha, sabe? Assim. Mas esse aqui eu me decepcionei um pouquinho. Eu achava que fosse, sei lá, tecido, assim, de corinha. E não é, gente. Olha aqui. Dá pra ver? É um plástico, parece. Mas, mesmo assim, iremos usar. Tive que fazer uma pequena pausa e eu acho que o sol já está indo embora. Então, vai ficar um pouquinho mais escura a imagem. Porém, vamos gravar mesmo assim. Olha, a primeira peça que eu vou mostrar é essa camiseta aqui. Do sol e a lua. E olha que gracinha. Muito linda. Dá pra fazer umas amarrações aqui. Aí, dobra aqui a manguinha. Bem lindinha. O próximo é essa camiseta tie-dye. Achei bem bonita. Essa, assim, essa coloração de tie-dye aqui. E como ela é compridinha, né? Dá pra gente colocar dentro. Aqui da calça jeans. Vai ficar bem mara. Bem legal. Bem bonito. E tô me sentindo pronta pro verão. Próxima blusa é essa aqui. É o tanto que eu queria uma blusa da NASA. Escrito assim. Olha, ela é compridinha também. E dá pra usar com shortinho. Com qualquer coisa, né? Com saia. E dá pra fazer aquela amarração aqui que fica tipo cropped. Dá pra usar por dentro também. Amei, amei. A próxima peça é esse vestidinho de tubinho. Achei a coisa mais linda. Ainda modela bem o corpo. Porém, olha, vocês estão vendo? Ele é um pouco transparente. Olha. Dá pra ver aqui as minhas pernas. Então, ou seja, tem que usar com uma roupa íntima. Aqueles cor de pele, né? Que não aparecem. Ou uma preta, sei lá. Mas eu gostei bastante. A próxima peça é essa blusa aqui. Que é a parte da manguinha aqui. Ele é transparente. Transparente, ou não? Como que fala? É de um tecidinho diferente. Que fica assim. Ai, eu amei. E sabe? Quem assistiu a primeira parte, viu que também eu peguei um sutiã. Que eles é de grudar e você puxar. E como eu não tenho muito, né? Então, não dá pra ver assim com tanta beleza. Mas, olha aqui. O bom que... É... Não precisa usar aquele sutiã com alça, né? Então, dá pra usar assim bonitinho. Bem seguro. E ele tá bem grudadinho. Então, olha. Achei muito bom. Olha. Deu super certo pra usar com essa blusa aqui. A próxima blusinha é esse cropped aqui. Escrito USE. Nossa, achei muito linda. Bem bonita. Bem curtinha. É bom você usar com uma calça bem alta, assim, né? Bem cintura alta. Mas é pra você usar bem confortável. E eu gostei bastante. Que linda. A próxima é outra cropped também. Assim, curtinha. E ela aqui... O detalhe é que ela é francida aqui na frente. Olha aqui. Eu estou usando com aquele mesmo sutiã aqui de grudar. Então, aqui nas costas fica lisinho. Assim. E na frente... Fica bem bonitinho também. Nossa, gostei. Bem diferente. Gente, a seguinte blusa é essa aqui. Olha que linda. Com a manga bufante aqui. Com um monte de poá. E aqui a parte do recorte do pescoço. Ele é bem quadradão. E novamente estou usando aquele sutiã de grudar. Então, não fica aparecendo aqui a parte da alça aqui, né? Então, dá pra usar bem tranquilamente. E, nossa, achei bem linda. Pra sair... Esperando um convite das amigas pra sair, viu? A próxima blusa é um cropped bem transparentinho. Olha aqui. Estou usando também com aquele sutiã. Que é de grudar. Esse gordo fica bem lindinho, né? Fica bem bonito. Nossa, gostei. Aqui a estampa dele são uns anjinhos, olha. Um anjinho aqui, umas flores. E o pescoço aqui, ele é mais levantadinho. Nossa, gostei bastante. Que lindo. A próxima peça é um pijaminha. Ele é de cetim. A coisa mais lindinha. Nossa, essa cor azul parece que traz assim... Nossa, já está na hora de dormir. Olha. Ele é de cetim. Bem fresquinho agora pro verão. A parte aqui da alça, achei ele bem grande pra mim, né? Já que não tem busto, não tem nada pra segurar. Então, eu dei um nozinho aqui. A parte das costas é assim. É nada doido que fala, né? E achei bem confortável o shortinho. Numa medida boa. Não tão curto, nem tão comprido. E, nossa, está muito aprovado. Esse pijaminha aqui, achei muito lindo. Aqui a bagunça de caixa. E estamos com mais outro pijaminha. Dessa vez com essa calça rosé. Com a barrinha assim. Ai, achei muito lindo. Olha aqui, a parte de cima é um cropped. Assim. Só que como é só baixinha, então ficou bem comprida a barra. Mas, vendo assim, vou usar. Achei muito lindo. Ai, tem a opção assim, né? Calça e esse cropped. Ai, também tem a opção de shortinho. Que é essa aqui, olha. Essa aqui, peraí. Já vou me trocar. Olha, o shortinho também é de cetim. Olha que bonitinho. Esse detalhe de renda, né? Ai, vou dormir linda, gente. Eu estou amando meus pijaminhas. Para finalizar minha comprinha, eu peguei dois biquínis também. E a coisa mais linda. Olha esse verdinho aqui. Muito bonitinho. Que ele é verde com bolinhas brancas. E ele é de amarrar aqui na frente. Você passa aqui, a corjinha vem passando por aqui. Então, você regula aqui na frente. E a calcinha é mais ou menos assim, olha, gente. Assim, tá? Não vou mostrar muito não, vai que vai censurar esse vídeo aqui. E o próximo biquíni é esse roxinho aqui. Que tem uma argola aqui. Só achei que, mesmo ele sendo esse, ele é bem pequenininho aqui na frente. Então, se eu me mexo muito, eu acho que, né? Mostro lugares. Então, não sei se é um biquíni que eu usaria por causa do tamanho. Eu acho que deveria ter pegado o tamanho M. E a parte de baixo, vou botar só um pouquinho só. Que ele é asa delta, tá bom? Bom, gente. As minhas comprinhas achei, então, foram essas, tá bom? Agora vou dizer o que eu achei. Eu acabei entrando no site para ver, né? Que dia que eu tinha encomendado. Eu encomendei no dia 26 de fevereiro. E ele só chegou no finalzinho de março. E lá na descrição estava escrito que ia demorar mais ou menos de 5 a 15 dias para chegar. E o meu demorou aproximadamente um mês, né? Que foi o finalzinho de março, né? Eu acho que foi o finalzinho de março para começo de abril. Então, demorou bastante para chegar. Eu já estava preocupada, inclusive, porque não via nenhuma notificação, né? E eu achava que tivesse parada por causa do corona, né? E ficou parada em algum lugar. Mas as peças em cima eu amei todas. Os colares vieram muito bonitos. Todos em sacolinha, todos bem embaladinhos. As camisetas eram idênticas, assim como vem na foto, né? Igualzinhas. Não mudou nada. Não estava descosturado nem nada. Só o pijama que ficou um pouquinho comprido na parte da barra. E o biquíni roxo, né? Que ficou um pouco pequenininho aqui na parte de cima. De resto, eu amei todas as peças que eu encomendei. E com certeza faria novamente 5 compridas na cheia. Aqui embaixo na caixinha de descrição, vou tentar deixar os links dos produtos, tá bom? Então, quem quiser, é só apertar lá para poder encomendar. E é isso, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou, clica em gostei e se inscreva no canal. A minha peça favorita foi essa camisetinha de Andins. Me comenta aqui qual foi o seu item favorito. Tchau!